Só tenho 10 anos de idade, mas já carrego na bagagem em felicidade Aham, vivo num país, onde os mais pequeninos não tem vez A IKEA ignorância faz o mundo, a artigira faz adulta nesta nação É cristão de sordo, e fez de conversas, somos educados com bigos e chapatas Não, não há em quem se espelharmos, porque quem devia nos demonstra-nos não ter juízo Nunca está sóbrio, diariamente se loucusa na bebida e no tocho Esse é o exemplo de um semblante da família, que apaga a luz da esperança que em sua casa brilha Todos nós somos culpados, mas aqui é muito mais, com poder na mão Não faz nada por nós, a sua governação é contraditória A imagem que nos passa é simplesmente ilusória Não dá pra crer, é insignificante como a porcaria Aposta muito pouco no setor educacional, por isso temos muitos educadores, poucos profissionais Aproveitam-se da situação que o país atravessa, se envolvem com as alunas Em troca de boas notas, desse jeito o país nunca irá pra frente Não nos vemos exemplos nem mesmo dos dirigentes Sendo assim os primeiros a fugirem da produta Semearam uma educação que nos devora Dando vez ao comportamento dos tempos atuais Diferente do que tiveram os nossos pais Diferente do que tiveram os nossos pais Onde vamos parar? Se quem devia não faz nada por nós, o sofrimento continua Enquanto tem mansões, outros vivem no meio da rua Onde vamos parar? Se quem devia não faz nada por nós, o sofrimento continua Temos minerais, mas o povo não desfruta Dizem que o cão é o melhor amigo do homem e o homem Será que é o melhor amigo do cão? Serão, desculpa a presunção Prefiro acreditar no animal irracional do que no racional Humanos não valem nada, quanto mais o que falam É a pior fera que existe na face da terra Por tudo e por nada fazem guerras na cabeça Só rolam maldades, como por exemplo Fazer sexo com quem não tem idade É o seu comportamento dos tempos atuais E até os filhos desconfiam dos pais Obrigado, estatuto da vara da infância Pelo bom trabalho que tem feito com as nossas crianças Também tenho filha Mesmo que não tivesse, ainda assim lutaria Contra a pedofilia Já não errei disso mais do que devia Agora só me falta frisar alguns pré-menores É outra em vias Falo de quem devia nos proteger Aquele que jurou perata a pantera Cumpri com seu dever Por conta de uma má governação Má remuneração Vive em constante violação Sei que não é isso que gostarias de fazer Mas uma coisa não justifica a outra Onde vamos parar? Se quem devia não fará Dar por nós o sofrimento continua Enquanto tem mansões Outros vivem no meio da rua Onde vamos parar? Se quem devia não fará Dar por nós o sofrimento continua Continua Lemos minerais Mas o povo não desfruta Míxtape Último filho Não desfruta Mataroto Onde vamos parar? Tchau, tchau.